Hoje, quando eu cheguei no meu carro, eu devo fazer passar no meio do pessoal ali. É difícil. As barreiras são enormes. Os gigantes são grandes. Davi não venceu aquele gigantão lá, em nome do Senhor Jesus. Então, no mundo, Jesus não prometeu uma maravilha, né? Ah, você vai ser crente, você tem uma vida maravilhosa. Ele vai ter sofrimento, você não vai ter dívida, você não vai ter isso, vai ter aquilo. Mas, não é, né? Nós vamos ter luta. No mundo, tem lei e a missão. Mas, tem de bom ânimo. Eu venci. Jesus falou que nós também vamos vencer. Ah, nós vamos vencer também, em nome de Jesus. Quais a pena você dar a atenção nesse louvor? Deus vai falar no seu coração, nessa noite. Através desse louvor. Em nome de Jesus. Deus vai falar no seu coração, nessa noite. 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 Ele vai falar no seu coração, nessa noite. Deus vai falar no seu coração, nessa noite. Amém. 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 Estou aqui. Conte pra mim. O seu problema. Amém. 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 Amém.